Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo certinho? Tudo de joia? Então, só com um negócio de artigo 13, 11, que é pra discutir sobre os direitos do autor, que é um dos direitos que a gente tem só na Europa, na União Europeia. Como é que dizem que a gente pode ser na base língua, que pode acabar com a internet na União Europeia, nos países da Europa. O problema é que, não sei se pode afetar a gente, eu tenho muitos fãs europeus, tipo que falam português, e pode ser que o vídeo, pode ser que seja bloqueado lá na Europa. Por isso que eu quero falar pra vocês, é, fazendo protestas, manifestações na Pacífica, pra poder, vocês terem o direito de fazer o seu conteúdo, fazer o seu vídeo, fazer música no vídeo. Eu acho que é que eu vou fazer isso pra ganhar direito autoral, como tu fala, né? Pra ganhar dinheiro, esses tipos de youtubers que são da Europa, e, às vezes, meu vídeo também, né? É estéril, muito, muito obrigado, muitas vezes, pra abrir, a gente grava um vídeo, às vezes, o próprio sistema, pro quê? Pra poder ganhar, é, autorização, é, direito autoral. E, hoje, eu, geralmente, tem dinheiro do valor direito autoral, como a imagem, de um aplicativo, de uma música. É, é muito complicado pra gente, pros youtubers, assim, como que vocês têm, tem muito mais inscritos. O que eu queria, antes, todo mundo, pra vocês ficarem espertos, é, poderem gritar, correr atrás, pra poder, fazer, falar, falar, falar que vocês precisam, porque, a pessoa, a pessoa tem que, eu, quem, sei, até, às vezes, são pequenos inscritos, às vezes, aprendidos, pra poder comprar um título normal, comprar uma música pra poder ir pro YouTube. E, eles estão querendo fazer isso, fazer que vocês, é, tem que correr atrás, pra poder ganhar, ganhar dinheiro de transição, vai pagando, né? E, e, e os youtubers, que são meus amigos, são, aí, o canal, aqui, eu não tenho dinheiro, dinheiro, pra poder ser transitiva, pra poder, fazer uma edição, que tem uma música, né? E, eles estão falando, eu vou mostrar pra vocês, pra poder conversar, Poderem conversar, com outros tipos de plataformas, pra poder, não, não, não gastar dinheiro, com o diretoral, com o atoral, é, conversar com todo mundo mesmo, fazer uma reunião, entre os youtubers, pra poder a gente, conversar, trocar ideias, informações. E, pelo fato, é que, no canal, eu, tipo, não consegui ganhar receita, com essa lei 9 do YouTube, também. Eu fiquei muito triste, muito chateado, porque, eu tenho esse canal do YouTube, em 29. Agora, comecei a ganhar inscrito, ganhar amigos, e a gente tem que conversar, buscar outras informações, também, e conversar com o YouTube, pra poder, acabar, com certeza, o negócio de dinheiro atoral, porque, a gente, faz um vídeo, com todos, que a gente, de novo, tá, é, fazendo isso, pra gente, a gente, tem que fazer, pra empresa, que faz a música, a gente, tá botando pra empresa, a empresa sabe que, pra gente, pra ela, ela quer cobrar o serviço, que, pra gente, pra gente, tá, se cobrado, rapidamente, e, se, acaba, trabalhando, você, vai, certo, eu, fico chateado, por causa disso, entendeu? Depois, que eu tô, mandando informações, pra vocês, esse negócio de artigo 13, é uma bobagem, pra mim, é uma bobagem, tremenda, e, vou, 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 de forma pacífica, por favor, de preferência, aí, fazendo isso, a gente, conversa com todo mundo, tá bom? Vou correr atrás, né, nossos dois filhos, youtubers, beijos, amigos, até mais, muito obrigado por tudo, valeu, galera, obrigado.